Olá Libra, tudo bem? Como vocês têm passado? Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Eu vou estar fazendo a leitura de vocês para o signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que esta é uma leitura intuitiva, atemporal e semanal. Semana que vem, entre o dia 30 e dia 1º, eu vou estar postando as previsões do mês de julho, tá? Para todos os signos. Dito isso, boa sorte, boa leitura. Segue aqui comigo. Vamos ver quais são as previsões para o signo de Libra. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Se nada ressoar aqui, por favor, libere para o Universo. Dê uma olhada também nos seus signos fortes no mapa. E eu vou estar deixando a playlist do signo de Libra aqui em cima para vocês. E é isso. Vamos lá. Libra, Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. Quais são as previsões? Obrigado. Opa, já? A gente já começa aqui com o 3 de Ouros. É uma excelente carta para vocês. Uma carta que fala de inícios, de trabalho, de construção. De repente aí alguém trabalha com uma parte de artesanatos, tá? O que mais? Obrigada. Um 2 de Copas. Dois de Copas é uma carta que remete aos contratos, a algo feito com satisfação. Sabe o que eu sinto, energia? É um trabalho que vocês fazem com amor. Um trabalho feito com muito amor e dedicação. Temos a carta do louco aqui. É uma carta de novos inícios, de começar do zero. Mas também é uma carta que traz libertação, liberdade, poder de expressão. Muitos aí se jogando no novo. Com o Ais de Paus. Se jogando no novo aí. Energia bastante criativa, tá? Muitos aí tendo ideias muito criativas. Obrigada, o mago. O mago é a carta da manifestação. Mas ela também é uma carta que diz que vocês têm todos os elementos necessários para concluir um projeto, seja ele qual for. É aquele velho ditado, tá? Com a faca e o queijo na mão. Mais ou menos assim. Você tem todas as ferramentas necessárias para construir um caminho melhor, mais empolgante. O que mais? Seguinte, libra. Opa! O sete de ouro. O sete de ouro é uma carta que fala de colheita. É de você plantar e colher os frutos no futuro. Olha, três de ouro é o trabalho. É a carta dos contratos também. É a carta que fala de trabalho feito com esforço, árduo e dedicação. O sete de ouro é a carta da colheita. Isso significa que o que vocês estão semeando aqui, vocês vão colher aqui. Mais que é necessário. Uma espera. Porque tudo acontece no tempo certo. Mais o signo de libra. Cavaleiro de copas. Cavaleiro de copas é o mensageiro do amor, é. Mas é também uma carta que fala de dedicação feita com o coração. Vocês tendo autoridade sobre a vida de vocês, sobre os projetos de vocês. O que mais? Signo de libra. Quatro de espadas. Quatro de espadas é o descanso do guerreiro. De repente, para muitos aí, estavam se empenhando bastante, focados, dedicando bastante energia na construção de algo. E depois que passar esse período de plantio, árduo, de espera, de colheita, vocês precisam tirar um tempo de folga. Descansar um pouco, dez de copas, dez de ouros também, aqui no fundo do deck. Eu vou tirar mais um, signo de libra. E o imperatriz. É um três. O imperatriz é um arcano maior. Signo de touro. Para quem gosta de saber quais são as energias apresentadas aqui, a gente tem aquário, a gente tem elemento forte aqui, água, a gente tem gêmeos também. Gente, três de ouros, sete de ouros, quatro de espadas. A imperatriz é aquela que gera, é a mãe terra. Tudo que ela coloca a mão, frutifica, floresce, renasce, cria, também é uma energia de criação. Se eu for fazer... Tem uma combinação aqui, mas é uma mensagem específica, ok? Essa combinação aqui remete à gravidez para alguns, tá? Então, boa sorte aí, para quem quer um neném. Está muito propício para isso. Para muitos aí, vão engravidar. Em breve. Vou tirar uma mensagem aqui com o Jardim dos Anjos. Signo de Libra. Qual a mensagem aqui com o Jardim dos Anjos? Gente, está forte aqui a energia de gravidez, tá? Geração, criação. De repente, aí muitos vão ter até gêmeos. Energia do Mago. É uma energia de manifestação. Para muitos aí que estavam já com esse projeto, ou mesmo esse desejo, na tentativa de ter um filho, isso pode se manifestar em breve aí na vida de alguns Librianos. Qual a mensagem aqui com o Jardim dos Anjos para o signo de Libra? Opa, obrigado. Saiu a carta da liberdade. De repente, para alguns aí, tendo que se libertar de alguma situação. No fundo do deck, a gente tem a completude. Uma união aqui. Bastante harmônica, tá? Eu vou estar lendo a mensagem que o Jardim dos Anjos estão enviando para vocês neste exato momento, tá bom? Liberdade. A mensagem diz o seguinte, Libra. Se esta mensagem veio até você hoje, é para se libertar de qualquer situação limitadora que esteja vivenciando ultimamente. Chegou o momento de descobrir a sua própria força transformadora. Com a carta da Imperatriz, é uma carta de transformação, tá? A liberdade veio lhe dizer, se você vem ensaiando um voo ultimamente, chegou o momento de abrir mão do medo, sacudir as asas e arriscar. Este é o seu momento, liberte-se. Então, mensagem aqui do Jardim dos Anjos. Para alguns aí, tendo que libertar algo. Deixar algo para trás, para que o novo chegue até vocês, cresça e floresça. Tá bom, meus Librianos? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like no canal. E até semana que vem. Beijão. Tchau. Tchau.